Saudações a todos por Cardinho Silva, esse é o nosso canal de Silpesados, todo mundo bom? Tudo bem com vocês pessoal? Ontem eu fiz um vídeo de manhã cedo, mostrando como é que faz a limpeza dos filtros, do radiador, hoje também pela manhã, estou aqui no mesmo lugar, praticamente, agora são seis horas da manhã, eu vou fazer um vídeo, eu estou aqui com a Catepila, a 320D2, o pessoal tem comentado comigo, Dinho, mas você gosta mais da Catepila do que da Kumatsu? Eu disse que sim, essa é a D2 e tem a D2L, para mim é a melhor série, falei sim, eu gosto, eu gosto mais da Catepila do que da Kumatsu, aí procurou por quê? Eu falei porque é uma máquina que oferece mais conforto do que eu estava trabalhando no Kumatsu, 210 lá no Progresso, antes de vir para cá, aqui também é serviço pouco, hoje mesmo já estou acabando o serviço aqui, porque aqui é para ser uma estrada, ver onde está esse monte de terra aqui, aí o trator de esteira estragou, deixa eu focar aqui, aí os caminhão foram embora, a máquina não faz sozinha, o problema do trator de esteira é sério, vai demorar uns 10 a 15 dias para ficar pronto, serviço para fazer com máquina sozinha, acabou, o que eu vou fazer? Eu vou para casa, então aproveitar essa vinda aqui, porque eu vou voltar para cá depois de novo, só que eu já estou aqui, então vou fazer esses vídeos, que esses dias que eu ficar em casa eu posto para vocês aí, continuando, eu estava trabalhando com uma PC 210 LC, a máquina estava nova, lançamento aí, 2021, e essa aqui é a D2L, modelo de 2014, perdão, 320 D2, tem diferença, a pessoa pediu para mim poder fazer comparativo entre a Komatsu e a Katerpila, eu vou fazer, eu já mostrei essa máquina outras vezes, já falei sobre esse interior da gabine, mas eu vou falar mais uma vez, lembrando que esse comparativo que eu vou fazer agora aqui, é entre a Komatsu e essa máquina aqui, entre a PC 200, né, 210, que é a parte inteira a mesma coisa, com a 320 D2, certo? Nem para a D2L, mas eu vou fazer para a D2, é essa aqui, que eu trabalho, tá? Ah, mas a Hyundai e a Link Belt, é outros assuntos, vamos fazer hoje o comparativo para Katerpila e a Komatsu. Primeira coisa que a gente olha numa Komatsu quando chega para trabalhar, é aquele joystick que são comprido e o banco rígido, o banco da Komatsu, ele tem só essa função de arrastar todo o conjunto, essa função de regular só o banco e tem uma regular de altura e de encosto, de altura que eu falo aqui, né, mais alto, mais baixo e de encosto lá, das costas, só. O joystickzão rígido aqui, essa parte do braço da Komatsu, ele é rígido, certo? Então eu vou começar a falar. Se tratando do banco, essa parte de baixo aqui move tudo para frente, o conjunto inteiro, com joystick, com tudo para frente. Já essa parte aqui, ela regula só o banco, certo? Vou falar do banco primeiro. Aqui é a regulagem de altura. Aqui, essa regulagem aqui, ó, é para essa almofada aqui, certo? Aqui também é poder você regular a altura do banco. A posição, ela faz correr. Eu não vou mexer porque já está regulado para mim. Você pega aqui, essa almofadinha corre aqui, só essa almofada. E a... E a... Aqui no canto aqui, ó, é o gatilho do encosto do banco. Então, observei o tanto de função. Essa aqui é normal, essa aqui também é normal, a Komatsu também tem. Essas regulagens aqui, ó, ajudam muito. Que é essa aqui que mexe com essa almofadinha. Regula aqui. Aí aqui atrás, tem uma outra aqui que é para poder... Se regula... Se torce aqui, se regula o posicionamento das costas. Ó aqui, ó. Mexe ali, ó. Aqui no meio das costas. Isso aqui, a Komatsu não tem isso. Tá? Eu acho muito desconfortável. Vamos falar do encosto do braço. Aqui tem esses gatilhos aqui, ó. O que vocês estão vendo agora? É isso. Aqui, ó. Esses gatilhos aqui, Edu. Essa peça aqui, ó. Ela levanta. Filma direito, Jim. Tem esses gatilhos aqui, ó. Você empurra ele para baixo. Essa peça desce e sobe. Para você ter um posicionamento melhor. De conforto para o seu braço. Um apoio melhor em geração ao joystick. Eu mesmo trabalho com o braço aqui. Encostado aqui. E pego mais embaixo no joystick. A Komatsu, isso aqui é rígido. Lá em cima, você trabalha meio com os braços pendurados. Eu sinto dor nos braços. Falei do banco. Aí o sistema de regulagem. Da altura do braço. Já falei, né. Aqui do outro lado também tem. Que eu uso essa camisa aqui. Porque eu fico com o braço encostado. E acaba suando um pouco ali. Aí. Essa máquina também. Ela tem essa alavanquinha aqui, ó. Que ela é a regulagem de altura do joystick. Essa alavanquinha aqui, você torce ela. Você vai achar a regulagem do joystick de acordo com os seus gostos. E a Komatsu não tem isso. A Komatsu é a seguinte. Tá lá o banco. Tá lá o joystick. E pronto. Só tem aquele jeito lá. Esses braços ficam altão assim, ó. Que as alavanquinhas, quando é comprida. Realmente eu acho a máquina desconfortável. Boa de força. Produtiva. Mas eles esqueceram dos operadores. Lembrar só de produção. De, né. E de não esquecer do conforto pra pessoa que vai dar a produção. Eu acho que o conforto, o mínimo que seja, ele é muito importante. Né. Então é isso aí. Eu mesmo acho muito confortável essa máquina. Muito mais confortável do que a Komatsu. Uma coisa que me incomoda muito é esse aqui, ó. Na Komatsu. É muito alto. Quem trabalha aí sabe. Quem não trabalha vai ficar sabendo um dia. É muito alto isso aqui. A gente fica totalmente desconfortável. Aqui o trabalho de boa. Tranquilo. Tá na minha regulagem aqui. Não vou nem mexer em nada. Eu sou meio enjoado pra não regular isso. Custa achar o jeito certinho pra mim. Tá certo, pessoal? Eu vou dar início no meu dia de trabalho. Já falei dessa máquina por dentro. Outras vezes já falei de painel. Mas esse vídeo aqui... É o vídeo do comparativo. Comparativo do interior da Gabine com a Komatsu. Atendendo a pedido de inscritos. E aí agora... Eu vou aproveitar que eu tô fazendo um vídeo. Eu vou fazer um vídeo... Logo mais. Só vou terminar o seu ensino aqui. Vou fazer um vídeo sobre a parte rodante da máquina também. Atendendo a pedidos de inscritos. Mas o quanto a Gabine... Que me pediram pra poder falar... Tá aí registrado o vídeo. E um abraço a todos. Obrigado a cada um de vocês por participar. Pessoal aí pode dar dica aí de vídeo que vocês querem, tá? Por mais que já tenha gravado no canal... Já há um ano atrás. Há seis meses atrás. Eu faço novamente. Não tem problema. Todo mundo com Deus. Tudo de bom. Até o próximo vídeo.